Salve rapaziada, beleza? Bruno Mário aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês sabem que o escape do meu carro, do 370Z, é original. Eu já falei que eu não gosto, né? Porque o barulhinho é bem vacabudo, bem palha. Muita gente já falou para eu botar um escape top. Então hoje a gente vai apavorar, galera. Eu vou arrancar o escape do 370Z, vou deixar só no cano. Obviamente, né? Não vai ficar para sempre esse escape. Eu estou fazendo só mesmo para fazer barulho. Ou seja, é temporário porque daqui a pouquinho, pessoal, eu vou instalar um escape de verdade. Eu fechei um patrocínio com a Armitrix, que é uma empresa americana que faz um dos melhores escapes do mundo. Eu nem acreditei quando eles entraram em contato comigo porque é uma empresa muito conceituada. E eu fiquei imaginando, pô, como é que os caras chegaram no canal, né? Eu falo tudo em português, os títulos são em português e fiquei de cara. Mas é verdade, a gente fechou um patrocínio aí e eles vão estar mandando um escape inteirinho para o 370Z. Provavelmente vai demorar um pouquinho, né? Porque vocês sabem que essas coisas de importação no Brasil demoram. Mas se chegar antes das coisas que eu comprei no Alibaba, eu estou muito feliz porque demoram essas coisas. Ou seja, quando chegar a gente vai instalar o escape e vamos ver a diferença do escape original para o escape Armitrix. E a gente também vai ver sem escape, né? Porque é barulheira. Só que não adianta ser barulhento e não for bonito, né? O escape tem que ser bonito. Mas antes da gente ir lá para o C4K, pessoal, eu estou aqui na Weber Graphic, que é a empresa que vai fazer toda a impressão da plotagem do 350Z. E eu dei uma passadinha aqui para mostrar para vocês como que está ficando a plotagem. Também vou mostrar um pouquinho da empresa que eles são nossos patrocinadores já desde o ano passado, desde 2017. Os caras são muito gente boa aqui. E vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho. Galera, então esta é a Weber Graphic. O parceiro Dudu aí, né? Que arranjou o patrocínio para nós, ano passado, a gente já está um ano aí com a Weber Graphic. E mostrar para vocês um pouquinho aí o processo, mano. Olha as máquinas que os caras têm aqui. Caraca, mano. Quantos metros tem isso aqui? 3,20. 3,20? 3,20 de impressão. Dá para plotar o carro todo aí, né? Se liga os equipamentos aqui, mano. E olha só, galera, está imprimindo a nossa plotagem aí, mano. Não vou mostrar muito para vocês para não estragar o suspense, né? Galera, agora a gente vai lá comprar tinta na Tinta Alto para pintar as rodas. E a gente vai fazer, na verdade, a tinta. Bora lá, que eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse negócio. Agora sim pegamos a loja aberta, né? Sábado está fechada. Olha, rapaziada. Jonathan, da Tinta Alto, né? Estamos aqui na oficina agora, a gente vai fazer a tinta. Olha, não fala para ninguém a fórmula da minha roda ali, hein? É secreto, hein? Aí como é que funciona aí? Explica aí, Jonas, para nós. Ele vai pesar agora a tinta? Como é que é? Tem a fórmula da produção da tinta e ele vai misturando até chegar no tom desejado, que é o tom que ele escolheu do verde da roda. Ele vai botar agora um amarelo, depois um verde, tipo isso. E até chegar na tonalidade desejada, que é essa do Papacá Unido. Ó, galera, esse é o verdinho da minha roda, né? Agora botamos o verdinho aqui, ó, para misturar. Ó, rapaziada, esse é o verde do ano passado. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai adicionar um pouquinho de amarelo para deixar um pouquinho mais amarelado. Bota só um bocadinho aí. Pronto, galera, essa é a nova cor agora da roda e o resultado eu vou mostrar para vocês só quando ficar pronto no carro, né? Tinta está aqui, então, prontinho. Agora é só botar na roda. E aí, galera, se vocês quiserem tudo para funilaria, tinta aí, para carro... Material de polimento, tinta para o teu carro, veículo, se quiser escolher uma cor, um tom, vem aí que a gente dá um jeito. Para a galera que quiser pintar roda de carro também, né? Vocês fazem aí a cor exclusiva aqui, né? Escolhe, pode trazer o tom que você quiser, a gente chega lá o mais próximo possível. Beleza, galera, então é isso aí, Tintalto aqui em Bumenau, região. Chega aí, o endereço vai estar aqui embaixo e o telefone também. Ó, rapaziada, tinta na Tintalto, mas para pintar aqui na borracheria 7. Vamos levar a tinta aqui para o pessoal pintar agora finalmente as rodas. A rodinha está aqui, ó, já bonitinha, pronta para pintar. Até que ficou bonitinha a prata, hein? Estamos aqui com o Rafa agora, a gente vai dar uma olhada agora no escape para arrancar esse negócio fora, deixar só o cano. Bom, é quatro parafusos, só dá uma espirinha aqui. Mas vamos tirar o que aqui agora? Vamos arrancar tudo fora ou só essa parte aqui? Só o Y. A gente vai tirar essa parte toda aqui. Como é que é o nome dessa parte aqui? É a junção Y do escapamento. É, o Y. E aí vai ficar barulhento pra caramba esse negócio, mas vai ficar bom. Tipo, para apavorar, né? Bom nesse dia. Agora vai fazer barulhento, hein? Parece um carro velho. Galera, ficou parecendo um V8, esse motor muito estranho. É como eu falei pra vocês, o certo não é simplesmente arrancar o escape, né? Bom mesmo, vai ser quando vier o escape da Armitrix, a gente vai botar ele inteiro aí, vai ser top demais. Mas como eu já tirei o escape, eu vou dar um rolezinho agora, vocês vão apavorar na cidade, vai ser doido. Bom, agora dá com o V8, velho. Que porcaria, velho. O palão velho, mano. Que engraçado, mano. É uma mistura de Opala com o Fusca isso aqui. Ai, que engraçado. Dá as aceleradas. Nunca consigo acelerar nessa cidade. Mas não ficou tão ruim, não, viu? Eu achei legal, né? O certo, eu acho que... Olha que legal, mano. Galera, o certo eu acho que seria a gente ter arrancado a parte de trás, não ali no Y, né? No Y pipe, que eles chamam ali. O certo seria mesmo a gente ter arrancado um pouquinho pra trás, só que daria muito trabalho. Então, como era só uma brincadeirinha, eu arranquei ali no meio. E por isso que eu acho que criou esse ronco um pouco mais grave, né? É que o palão, o V8 parece muito engraçado, mano. Pelo menos agora vocês conseguem escutar o escape do carro, né, meu? Pelo menos agora vocês conseguem escutar o carro barulhando, tá aí, mano? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal, cara. Olha, tem mó silencioso ainda, ó. Não, não tem. Vou andar devagarzinho, ó. Olha, ó. Se não pisar na bomba, nem faz barulho aqui, ó. Entre quase 2 mil giros aqui, ó. Carro silencioso, ó. Parece a bebidada. Opa, que pariu. Ha, ha. Ha, ha. Vivo. 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 Cara, parece aqueles roncos de carro de videogame, cara, muito estranho, meu, tipo um ronco sem propriedade assim, sem personalidade, cara, sem ir lá, vamos ver como é que fica o ronco do carro agora, galera, dentro do prédio aqui, dentro da garagem, agora isso aqui vai ficar muito alto. É isso aí, galera, escape tirado do 370Z, vocês viram que o ronco ficou muito doido, mas não sei se eu vou deixar assim pra sempre, porque ficou meio estranho, né, ver o oitão ali, não sei. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de dar aquele joinha, e se vocês não são inscritos, galera, se inscreve aí, pra ficar ligado em tudo que acontece no canal. Pessoal, eu sou o Bruno Mário, vou ficando por aqui, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON